O apelido pode ser carinhoso, de família ou destacar algum defeito da pessoa, mas é preciso saber onde e com quem brincar. Em São Paulo, uma funcionária do Banco Santander não gostou do nome que foi chamada por um colega de trabalho e entrou na justiça. Apelido. Tem pessoa que não vê problema. Legal, é divertido, se não for nada ofensivo nem nada, tranquilo. Depende em qual momento que você está, se você é íntimo da pessoa, não tem problema agora, no ambiente de trabalho não é legal não. Outros já não gostam. Eu acho que não é legal, né? Ah, porque nem todo mundo gosta de ser chamado pelo apelido, gosta de ser chamado pelo nome. Não, eu não gosto muito não. Ah, porque é coisa de família, né? Se a mãe escolher o nome da pessoa, a pessoa tem que ser chamada assim até morrer. Tem apelido que é muito feio, não cabe a pessoa. Ah, eu acho que a pessoa fica com vergonha, né? José Maria não se incomoda. Conhecido desde os 15 anos como Pardal, ele conta que até o e-mail da empresa em que trabalha é com um apelido dado por um colega de turma. Como não gostava do nome registrado, adotou Pardal como identidade. E eu vi ali a possibilidade de ter um outro nome, um apelido e amei, amei a história e até hoje, de 75 para cá, eu tenho esse apelido. Na maioria das vezes o apelido é bem recebido pelas pessoas, mas quando é de forma negativa pode trazer consequências psicológicas. Se for no ambiente de trabalho então, o cuidado deve ser redobrado. O empregador pode receber uma reclamação trabalhista e até ter que pagar indenização ao funcionário. O Banco Santander vai ter que pagar 25 mil reais a uma ex-supervisora operacional chamada de Cabeção pelo gerente da agência de Jundiaí em São Paulo. A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. Para a ex-funcionária, a intenção do colega é dizer que ela não tem inteligência na frente dos outros. A primeira instância entende que a atitude do gerente é imprudente. Já para o Tribunal Regional não está comprovada a humilhação, porque as palavras são dirigidas também a outros funcionários. Mas para a ministra Delaide Miranda, relatora do caso na sétima turma do TST, A maneira do gerente lidar com os subordinados causa constrangimento e abuso de poder. A decisão da turma reestabelece a sentença da terceira vara do trabalho de Jundiaí e condena o Banco Santander a indenizar a ex-supervisora.